Já me vacia no mar, lavou o ferro de trigo, que Jesus nem tudo deixou. Oh, peste, verde, que noce, oh, peste, não toquei, não terás parte do filho, se não lavar os teus pés, não terás parte do filho, se não lavar os teus pés, que Senhor, tu és o meu Deus. Oh, peste, verde, que noce, oh, peste, não toquei, não terás parte do filho, se não lavar os teus pés, mas Deus compreenderai, que o nosso peito é o Senhor, como o meu Deus. Lava os peitos do Senhor, que Jesus nem tudo deixou, 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 de novos Senhor, que Jesus nem tudo deixou, que Jesus nem tudo deixou, Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe, Deus abençoe.